Vai, 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 vai Fala rapaziada, bem-vindo ao canal Vai se inscrever, deixa até o dedão no like Fazer um super trilhão diferenciado Várias CGs aí, série F, turuna A minha mix aí, giselão adaptado Bora se divertir aí pro meio do mar Fala rapaziada Fala rapaziada Fala rapaziada Vamos lá. 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 Vamos se inscrevendo aí no canal rapaziada, super trilhou aí, vai de vaca! Bora pra segunda trilha do dia aí, rapaziada! E aí 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 Obrigado. Boa aí pessoal, se inscrever no canal, deixar o dedão no like aí. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.